Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um PDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 O seu canal de caminhonete do Youtube, moçada! A Águia 4x4, moçada, é uma oficina de mecânicas Especializada na manutenção automotiva das brutas do nosso Brasil, o Varunil Estamos atuando no mercado de Sinop há 18 anos Trabalhei na concessionária Toyota Foi lá que eu adquiri o meu know-how Para mexer com esses carros 4x4 Estamos aqui desde 2002 Dando manutenção, prestando serviço Com essa área de caminhonete a diesel E para começarmos com aquele gás Nada melhor que uma Hilux 4x4 SRV Fazendo troca do óleo do câmbio, moçada! É isso aí! Exclusivamente troca do óleo do câmbio Esse veículo aqui, moçada! Vou mostrar para vocês desde o começo agora Certo? O vídeo passo a passo de como trocar o óleo tem o 131 Mas eu vou dar mais uma reforçada aqui no nosso protocolo de troca Eu peguei aqui o veículo no começo Levantando o carro do chão Certo? Vou mostrar para vocês que o primeiro passo a gente faz o que? A gente coloca Solta o óleo do cárter, moçada! Esse aqui é o cárter do câmbio Esse é o bujão do nível Esse é o bujão de dreno A gente solta o dreno Solta o dreno E deixa esse óleo escorrer Até que saia só um fiozinho de azeite E ainda assim Vocês vão perceber A quantidade de óleo que fica por cima do carro Beleza? Aí, moçada! Ele mesmo, moçada! Milionário, moçada! Moçada, o pessoal disse que gosta de ver você agarrado na orelha do Railroad Hein, milionário? O cara falou que é bonito demais Aí ele falou Ah, o milionário agarrado na orelha Olha, moçada! Óleo queimado Parece óleo de motor, né? E esses dias eu fui salvar um posto de gasolina O cliente foi lá trocar o óleo do motor E o frentista soltou aqui, ó O frentista soltou aqui E foi lá, abaixou o carro Foi pôr na vareta Quando ele pôr a vareta pra ver o óleo Deu um excesso, moçada! Meiii! Aí me chamaram, né? Aí falei, bom Primeira coisa Não pode dar partida nesse carro Vou pôr no guincho Vou levar pra oficina Vou tirar esse óleo do motor aí Tá com 12 litros aí dentro Vou descartar E vou repor o óleo do câmbio Coloquei o óleo do motor primeiro Coloquei o óleo do carro Aí tirei Fiz o protocolo de troca Coloquei o óleo do câmbio Aí sim A gente A gente Colocou Olha o melhor Mostrando que vocês, moçada Olha aí Você lembra o que é necessário desse carro aí? Desse caminhonete? Tá com Mais de 150 Mais de 150, né? Não lembro, Sérgio Olha aí, moçada Mais de 150 mil quilômetros Segundo o cliente Ele nunca trocou E ele acredita que é Original esse óleo No veículo Moçada O protocolo de troca Que a gente aconselha aqui É uma troca De 50 em 50 mil quilômetros Rodados, tá? A cada 50 mil Você troca o óleo do câmbio Se você pega esse valor Da troca de óleo de câmbio E Divide ela por 50 mil quilômetros Rodados Você vai ver Que por quilômetro rodado A troca de óleo de câmbio É muito barata Comparado com o benefício Que ela traz, moçada Então você precisa fazer Essa troca A cada 50 mil Beleza? Olha aí, moçada Deixar esse fio de azeite Escorrer aí Até quando Ficar só aquele fiozinho Pro Zé Baixinho Não falar Que a gente Não tirou tudo Deixar escorrendo aí, ó Daqui a pouco Eu volto aqui Pra mostrar Só o fiozinho saindo Aí, moçada Vou mostrar aqui agora, ó Daquele momento Até agora A gente deixou aí Parou até de ser O fiozinho de azeite Tá só pingando agora Eu tenho certeza Que o Zé Baixinho Fala, não Não tirou tudo o óleo Moçada Humanamente falando Essa aí É a quantidade Que sai Mais disso aí, ó Vai deixar pingando aí Até quando? Vai ser só pingando Tá vendo? Agora faz a remoção Do cárter Vamos remover o cárter Pra gente Retirar toda Toda a quantidade De óleo queimado Que fica por cima Do cárter E aí vocês vão ver Aquele que eu tenho Estou batendo duro Moçada Nesse protocolo Trocar o óleo do câmbio Pode ficar tranquilo Você que está pensando Trocar o óleo do câmbio Do seu carro Do seu veículo Do seu caminhonete Pode fazer essa troca Padrão Águia 4x4 Que vai dar certo Tranquilo Beleza? Coloca o óleo correto Faz essa troca Com essa higienização E vocês vão ver Que não teremos Problemas algum Combinado? Então vamos esperar O milionário Desparafusar ali O cárter E a gente já mostra A quantidade de óleo Que fica por cima Do cárter Moçada do BDA 4x4 Olha aí Vamos tirar o cárter Agora Está no último Parafuso ali O milionário Está agarrado na orelha Vamos tirar o cárter Aqui agora Para vocês acompanharem A quantidade De óleo Que fica por cima Do cárter Quem sabe Que o Zé Baixinho Manja disso aí Fala que não precisa Não Tirar o cárter De fora Fala que isso aí É empurro terapia Empurrar serviço Olha lá Moçada Milionário Olha como esse homem Tem movimentos precisos Moçada Habilidade Destreza Elegância Precisão Ele manuseia Isso aqui Como se estivesse manuseando Um material nuclear Olha aí Moçada Olha a quantidade De óleo Dentro do cárter Vocês acompanharam Vocês foram Testemunhas Como é que fala Visuais Olha o óleo Que está aí dentro Misericórdia E esse óleo é preto O ímã Está até peludo De tanta limalha Olha aí Moçada Só que a limalha Eu acho que eu não vou tirar não O Zé Baixinho Falou que a limalha Que faz a tração Então eu não vou tirar não Vou deixar Vou falar para o cliente Que eu vou jogar Um pouco mais Aqui dentro Vou jogar pó de ferro Olha aqui dentro Olha isso aqui Olha isso aqui Moçada Olha aí Olha aqui Mas segundo Zé Baixinho É essa limalha de ferro Que faz o câmbio Não patinar Então já que ele falou Vou jogar um pó de ferro Vou falar com o cliente Aqui Jogar até uns parafusos Dentro do câmbio Para garantir E aí Vai que acaba a limalha Olha o óleo Aí Vocês viram Em cima do cárter Ainda fica óleo Queimado Por isso Tem que ser A regra é clara Ligação recebida Gravação interrompida Na hora O que eu achava Da mão do milionário Aqui moçada Mas não dá nada não Para manipular Esses Sistemas Sensíveis Tem que ter esse tacto Acima do normal Do milionário Olha o olhar fixo No objetivo Moçada Parece uma águia Pronta A capa Capturar sua presa Olha o olhar de águia É muita Elegância No trabalhar Ô Vilela Essa moagem toda Aqui é especial Para você O Vilela Moçada De São Paulo Que gosta Vamos remover o filtro Agora moçada Só que isso aqui Fresh neg E menino chinês Bombando Vai lá Olha aí moçada Olha a quantidade Olha aí Você vira aí moçada Quantidade de óleo Que fica presa Dentro do filtro Então Tem que tirar Moçada Eu vou desmistificar Isso aí moçada Vou mostrar Novamente Eu mostro A necessidade Da troca Do óleo Do câmbio automático Removendo cárter Removendo filtro É por isso Que esse das máquinas Aí você Deve ver o pessoal Vendo com a máquina Aí o pessoal Não tira nada Liga a máquina lá Ela manda o óleo Tira o óleo velho Eu mando óleo novo Eu vi um vídeo De usando a máquina O óleo Nem ficou vermelho Ficou sujo Aí o cara Falou Não é assim mesmo Não sei o que Claro que não vai limpar nunca Aquela fula Toda aquela limagem Dos imãs Que tem ali Que vocês estão vendo Toda aquela limagem Dos imãs ali Vai ficar contaminando Óleo novo Contaminando Contaminando Não vai ficar limpo nunca Entendeu Quando você tira A fonte de sujeira Que são os imãs Os imãs são a fonte De sujeira Você eliminou elas O óleo novo Com uma de águia Ou duas Aí limpa todo o sistema Tranquilo E moçada O pessoal sempre pergunta Neto Mas o óleo do conversor de cárter Do conversor de torque Moçada O conversor de torque Ele não tem um sistema De simplificação Independente do câmbio É o mesmo sistema Do câmbio O sistema Que manda óleo Para o câmbio Manda para o conversor de torque Ou seja Quando você troca do câmbio Você está trocando De todo o sistema Beleza moçada É isso aí Pode ficar tranquilo O óleo Que fica dentro Do conversor de torque Ele será eliminado No momento da diálise Quando a gente for fazer a diálise Aí O óleo do conversor de torque Vai ser expulso Lá no retorno Lá na mangueira de retorno Então esse óleo Do conversor de torque Esse não dá para tirar Mecanicamente assim não Ele só vai sair Hidraulicamente lá É por isso Que é necessário a diálise Beleza Então bora lá Protocolo Águia Troca de óleo Como trocar óleo Da Hilux Câmbio automático Moçada Do BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 Olha o cárter Moçada Pronto para voltar Ao câmbio Olha os ímãs aí Ó desculpa aí Tase é baixinho Eu tive que tirar A limalha fora Beleza Olha aí moçada Higienizado Toda aquela limalha Removida O cárter Foi Devidamente limpo Tirou todo aquele Resíduo de óleo O milionário Vocês conhecem Ele já dá aquele calento Com limpa contato Aqui no alojamento Da junta No assento Da junta Aqui ó Ele já Passa o limpa contato O ímã Moçada Ó Limpinho Lembra que eu fazia Assim com o dedo Ficar tudo cinza A limalha presa nele Olha aí ó Como é que está agora ó Então Ó Cusimas lavadas Pronto para voltar Para o câmbio É moçada A regra é clara Mais uma ligação recebida Durante a filmagem Mas vamos lá Seguindo aqui Olha Este é o cárter Este é o protocolo Nosso De troca Moçada Está pronto assim Dessa maneira aí Está Pronto Beleza Trocou Limpou tudo Ficou nota 10 Já colocou o filtro aí Milionário Vamos lá ver o filtro novo Moçada Instalado Olha aí moçada Filtro novo Devidamente instalado Tudo pronto agora Para voltar o cárter Aqui para o lugar E colocar o óleo No câmbio Moçada Olha o filtro velho Ali no chão O óleo queimado Então é isso aí Estamos Fazendo o procedimento De troca de óleo Então vai lá Mentindo o motor aqui Mas vou passar para o cliente Fazendo uma próxima oportunidade De ser vazamento aí Beleza? Então olha lá Hilux Trocando óleo de câmbio Automático Moçada Nota 10 Aí moçada Vocês estão vendo aí Essa parte aí Importantíssima Na troca de óleo Nesse ano Da Hilux Aqui O câmbio 5 marchas A troca Da junta Do cárter Viu Peça original Vocês viram O milionário Encaixando ela aí Já Fazendo a justa Posição dela Aí no cárter Posicionando A junta Certinho Junta nova Moçada Não Não põe a junta Velha de volta Ah o Zé Baixinho Falou que dá para aproveitar a junta Ele limpa com Com gasolina Limpa com Com graxa Fica bom Não Junta nova Filtro novo Coloca no lugar Olha lá aquele detalhe Que eu sempre falo do milionário Moçada Passando limpa contato Ali no Ali no No birço da junta Onde a junta será Instalada Passa um limpa contato Desengraxa Que o limpa contato Moçada Ele é um desengraxante Então você vê Ele passa ali Tira toda a parte De De qualquer Resíduo De óleo De graxa Que possa atrapalhar A fixação da junta Que a junta Tem que Qual que é a função Da junta Moçada É transformar As peças Que serão unidas Entre aspas Em uma só peça Então ela vai transformar O cárter E o câmbio Em uma só peça Para que não haja vazamento Beleza Então nessa união Não pode ter nada Envolvido No meio A não ser a junta Combinado É isso aí A não ser a junta Moçada Do BDA 4x4 Moçada Olha aí É ali Que você coloca Que você retira O óleo Moçada Olha aí Bem aí Nesse ponto Do radiador Entendeu Esse é o ponto Do radiador Porque o óleo Entra por este lado Entra aqui Ele entra Nesse Nesse cotovelo Aí Dentro do câmbio Tem Um radiador De óleo Ele esfria Com a própria água Do arrefecimento E sai fria Aqui E daqui Ele retorna Para o câmbio Entendeu Daqui Ele está Retornando Para o câmbio Então todo O óleo Do circuito Do câmbio Automático Vai sair Aqui Então você Desliga a mangueira Aqui Coloca uma conexão Para baixo E quando Sair limpo Aqui O óleo Do câmbio Inteirinho Está trocado Que aqui É o último Estágio Antes de Retornar Novamente Para dentro Do câmbio Iniciar o ciclo O circuito De lubrificação Do óleo Do câmbio Automático Beleza Então colocou Aqui Você tira Até de dentro Do próprio Radiador De óleo Que está Aqui Esse óleo Que está Aqui Sujo Vai sair Tudo Convessor De torque Tudo Moçada Beleza Moçada Do BDA 4x4 Daqui A pouco Começa A diálise Dessa Rai Logos Aqui Aí Moçada Olha O primeiro Óleo Que sai Na diálise O primeiro Ó Aí Passa Dois Regeno Abastecendo O óleo Novo Ali E aqui A gente Faz A diálise Então Essas Máquinas Moçada Tem alguns Veículos Que precisa De máquina Ok Concordo Mas Basicamente Essas Máquinas De troca De óleo Elas Fazem O serviço Que a gente Tá fazendo Manualmente Ali Pelo Que eu Entendi E já Testei Máquinas Aqui E ainda Não Vi A necessidade Mas Se eu Perceber A necessidade Um Ganho De eficiência Na mão De obra Eu Essa diálise Aqui Na minha Opinião Troca 100% Tudo Aí você Faz A diáloga Tá preto Ainda Ó O óleo Começou Ficar Vermelho Agora Começou Sem vermelho A primeira Mandada Vocês Viram Como Tava Preto Já Começou A Ficar Vermelhinho E Assim Moçada Tem Que Fazer Essa Diálise Até Que O óleo Saia Limpo Tá Se Gastar Não Importa A Letrage Tem Que Trocando Aí Moçada O óleo O óleo De O óleo De O óleo De Óleo De Óleo Câmbio Da Hilux a moçada do BDA vou falar bem perto do celular aí que é o carro tá ligado ó ó o óleo trocado moçada o Eugênio foi o que uns 15 litros que você falou e olha moçada 15 litros para limpar todo o sistema foi gasto 15 litros Olha aí o tanto de óleo que você tirou de dentro o tanto aqui moçada agora tá esquentando o veículo a gente esquenta ele para ver o nível com ele quente moçada beleza tá tudo trocado o circuito do campo inteirinho trocado e para ver o nível depois você tem que ver o nível sempre com o câmbio quente viu moçada não se esqueça desse detalhe o nível quente a esse carro que a gente aproveitou vai trocar a boia dele e vai ficar boia e lavar o tanque já lavar o tanque trocar boia e trocar os filtros de combustível também vai dar uma geralzinha nessa parte aí a moçada do BDA olha aí moçada a Hilux e limpando o tanque moçada olha que beleza o cliente aproveitou tá fazendo a troca do óleo do câmbio já mandou tirar o tanque lavar o tanque trocar a boia e trocar os filtros de combustível sabe já vai ser um quase um pacote basta de revisão não daqui a pouco ele manda fazer a descarbonização dela moçada é só isso aí ó a Hilux trocou óleo do câmbio de peso do tanque dá num talento e na máquina o óleo do câmbio já está pronto moçada a parte aqui do câmbio já tá trocado é tudo belezinha certinho bonitinho e olha o tanto de óleo seu do óleo do câmbio sabe olha aí e olha e como eu comentei outros vídeos moçada quando começa a troca você tem que ir até o fim beleza é isso aí a Toyota Hilux fez revisão moçada na revisão não né na verdade foi troca do óleo do câmbio limpeza do do tanque está pronto moçada e claro você já conhece nosso protocolo de serviços ó graxa azul nas cruzetas não importa qual seja o serviço a engraxada no cardan é garantido até avaliação de compra a gente e aqui cada um pronto os peito de aço os peito de aço no lugar moçada então é isso aí o carro Hilux pronta moçada E aí e gostou da nossa forma de trabalhar gostou do nosso serviço é de sinop é da região norte do Mato Grosso do sul do Pará é do Brasil até de fora do Brasil bota os caminhões no navio e manda aqui na águia automecânica 4x4 é isso aí e assim moçada nós encerramos mais um PDA 4x4 bastidores da Aia 4x4 ficou bom o nome Messias? Ficou beleza, aprovado! aí ó Messias gostoso moçada é isso aí você já é inscrito no nosso canal? dá essa moral pra gente aí considera se inscrever moçada nós temos uma meta uma meta ambiciosa confesso 100 mil inscritos até o final de 2020 vamos juntos nessa jornada aí então vamos se inscreva no canal ativa o sininho não se esquece você ativando o sininho faz uma mágica e essa mágica faz com você você receba todos os nossos vídeos no seu celular se você já é inscrito compartilhe nas suas redes sociais beleza e antes de encerrarmos claro a mensagem das gêmeas gente o canal de internet está bombando e mais de 10 mil inscritos então não esquece de dar o seu like e inscreva-se no canal e inscreva-se no sininho vai só até o nosso tchau tchau não o coração águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se deus quiser e aquele abraço